Oi turma, tudo bem? Meu nome é Dani e no vídeo de hoje eu vim dar algumas dicas pra você que está na fase ataque da dieta do cã. A fase ataque é a primeira fase da dieta do cã. Se você não conhece muito bem, eu vou deixar alguns links aqui embaixo do vídeo pra você ir direto para os meus posts, para o meu outro vídeo que fala sobre a fase ataque da dieta do cã e tudo relacionado aqui embaixo, tá bom? Primeira coisa que você precisa cuidar com a dieta do cã. Primeira dica, atividade física na fase ataque. O livro indica você a fazer 20 minutos de caminhada. Como na fase ataque você retirou os carboidratos da sua alimentação, pra muitas pessoas isso foi muito drástico, nos primeiros dias você pode sentir fraqueza, você pode sentir tontura e algum outro mal estar, dor de cabeça porque o teu organismo ele está viciado e ele está em um processo, digamos assim, de desintoxicação e você vai ter uma certa síndrome da abstinência, tá? É o teu corpo reclamando porque você tirou dele alguma coisa que ele é acostumado, geralmente em grandes quantidades. Então a dica aqui na fase ataque é, não escolha a fase ataque pra resolver iniciar o seu treino de crossfit, tá bom? Também não é o melhor momento pro Muay Thai. Eu diria pra você ficar, foca na caminhada, faz lá 20 minutinhos. Uma dica, consuma alguma coisa com um farelo de aveia logo antes da sua atividade física porque vai ser um carboidrato que vai te dar alguma energia e vai evitar que você passe mal. Nesses dias que vão de 2 até no máximo 7, nunca faça mais do que isso, ok? Estamos acertados. Nesses dias você não exige demais de você mesmo, tá? Pegue leve, faça 20 minutos de caminhada, tá tudo bem, não convém exagerar. Segunda coisa, algumas coisinhas que você deve evitar, que seria muito bom que você evite principalmente porque a fase ataque é bem curta. Uma das coisas que no livro diz que você pode, mas que vai interferir no teu resultado, então se você puder evitar é melhor, são os iogurtes zero açúcar, zero gordura, frutados, tá? Evite eles nesses dias. Fica lá com o iogurte desnatado, põe uma essenciazinha de baunilha, põe um adoçantezinho, uma canela que ele fica bem melhor, tá bom? Mas foca nele nesses dias só, ok? Outra coisa, evita consumir muito laticínio e principalmente dentro desse laticínio leite em pó que é aquele pé garratão dos laticínios, né? Se você não sabe muito bem como utilizar os laticínios na dieta do cã, eu vou deixar aqui embaixo também os links pra post no blog e pra outro vídeo que eu fiz falando sobre os laticínios, tá? Então nesses dias não se emociona demais, você tem um limite de mil, mil gramas ou mil ml, contando tudo junto, não exagera, senão pode ser que interfira alguma coisa aí na sua dieta. E a intenção do ataque é perder muito peso pra você chegar na fase cruzeira animadona, tá? Ou animadão. Também evite muita gelatina. Algumas pessoas fazem pacotes e mais pacotes e consomem naquela ânsia, porque na verdade a gente fica realmente muito ansioso na fase ataque, porque diminuiu muita coisa da alimentação. Mas não adianta você também se jogar de cabeça num pote de gelatina. Prefira aquelas que não contêm maltodextrina. Maltodextrina é um carboidrato de rápida absorção também. As marcas Línea e Magro, elas não contêm maltodextrina, são as que eu costumo usar, porque daí fica bem mais tranquilo, tá bom? Então basicamente evite essas coisas. Evite os iogurtes frutados, exagera no laticínio e evite se jogar de cabeça na gelatina, porque geralmente gelatina é uma coisa que o pessoal foca bastante na fase ataque, tá? Invista no quê? Carne magra. Coma bastante, faça de várias maneiras, coma pra caramba, carne magra, ovos, não tenha uma limitação se você não tem problema com colesterol, e chá, chá e água, muito chá, muita água, e a água é a próxima dica. Na fase ataque você tem que consumir muita água, primeiro pra ajudar a limpar o teu organismo, dos próprios carboidratos que você consumiu, que intoxicaram o teu organismo, a água vai ajudar a dar essa limpada, tá? E outra, você está consumindo muita proteína. O próprio Dukan diz que as proteínas, elas têm esse inconveniente de fazer com que fiquem muitos dejetos, muita sujeirinha, muitos detritos dela no nosso organismo. E a água em abundância que vai ajudar o nosso rinho a filtrar tudo isso. Não tem um grande problema com esses detritos, porque toda a nossa alimentação gera detritos pro organismo. Mas, se você consumir água suficiente, isso fica tranquilo. Só que tem que consumir água suficiente. Outra coisa, na fase ataque, o consumo de fibras fica bem prejudicado, porque é basicamente proteína. Se você não consumir muita água, você pode ter problema de prisão de ventre, e isso incomoda pra caramba, tá? Então, o negócio é muita água. A média que é indicada pela Organização Mundial de Saúde é 30 ml de água por quilo de peso. Faça a continha e consuma no mínimo isso, tá bom? Outra dica, imprima as listas de alimentos permitidos, tá? Isso é muito importante. Pegue lá do livro, a preferência sempre é do livro, tira o xerox, faz o copia à mão, digita no computador, imprime essa lista e carrega contigo. Pra você saber que é dentro daquilo e foca nessas listas, tá? Não fica viajando muito. Ah, mas a fulana disse que pode tal coisa. Se o livro não disse, não vá nisso. Pelo menos não viaja muito na fase ataque, tá? Outra coisa muito importante. Antes de começar, no dia anterior, faça uma compra, vá no supermercado e não é hora de economizar, tá? Gente, sinceramente. Nessa hora, principalmente na fase ataque, quando nós estávamos habituados a uma alimentação abundante de muita porcaria, se você não tiver uma quantidade grande de coisas pra comer e não tiver tudo à mão, o risco de você sair fora é muito grande. Porque realmente é incômodo, é difícil, você fica ansioso porque você quer comer e todo mundo sabe. A lei de Murphy diz o seguinte, que se você não puder comer algo, é aquele momento que você vai ter vontade pra caramba de comer. A dieta do cão, na dieta do cão na fase ataque, isso acontece bastante. Então, o que que acontece? Deu fome de comer? Come o que estiver na frente. Mas, mantenha na sua frente aquilo que você pode comer na dieta. E aí entra a última dica, que é comer à vontade. Desses alimentos que você tem, óbvio, com exceção dos laticínios, não dá pra exagerar, mas de todo o resto você pode comer à vontade. Come quando tiver fome, come quando tiver nervoso, come quando você pensa que tiver fome. Agora, na fase ataque, não é hora de você começar, ai, vou reeducar a minha alimentação em pequenas porções. Não. Foque em comer à vontade, pra tu não correr o risco de a vontade ficar grande demais de outras coisas e acabar fugindo da dieta então. Tá bom? Bom, seriam essas as minhas dicas. Espero que vocês tenham gostado. Dá um likezinho aqui no vídeo, se inscreva no canal para os próximos vídeos e beijão e até a próxima. Tchau, tchau.